Meninos e meninas, vocês já fizeram a lista de presentes para o dia dos namorados? Para facilitar essa agradável missão para você, nós vamos apresentar um line-up bem eclético de veículos elétricos ou a combustão com as mais diferentes categorias e modelos. Vamos lá? Um super esportivo italiano, um SUV muito tecnológico, um sedã alemão, um compacto elétrico e uma picape bruta com motor V8. E aí, pronto para a sua escolha? Eu sou o Alex Rufo e todo esse line-up bem eclético de veículos que vai facilitar a sua escolha de presente para o dia dos namorados, você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas da Pan. Lembrando que você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas da Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan Para o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, o presente do dia dos namorados chegou de maneira antecipada, com o troféu que já deve estar no ponto mais alto da sua prateleira. A vitória no quintal de casa e bem à frente do príncipe Albert foi muito bem festejada pela nobre família Grimaldi, aristocratas e burgueses que lotaram as dependências das ruas do principado. Então, para comemorarmos juntos essa primeira vitória do jovem piloto Monegasco em casa, a gente vai acelerar forte com o carro de Fórmula 1 em vias públicas e com a Ferrari de rua, a SF90 Stradale, numa pista, a pista de Mônaco. Não entendeu, não é mesmo? Parece tudo invertido, mas é exatamente isso que você vai acompanhar comigo nessa homenagem que o Máquinas da Pan presta ao jovem piloto da equipe de Maranello, Charles Leclerc, depois da sua vitória no GP de Mônaco de Fórmula 1. Desde a estreia da Fórmula 1 em 1950, essa foi a primeira vez que um piloto da casa venceu o GP de Mônaco. E ainda, sob o olhar emocionado de Príncipe Albert, que quebrou o protocolo estourando champanhe e festejando a vitória do piloto Monegasco. Vamos lá. A equipe Ferrari tirou seu cavalino da chuva, ou melhor, tirou o cavalino rampante da sua fábrica para uma volta em Maranello, com seu jovem piloto Charles Leclerc ao volante da SF1000 pelas ruas públicas da cidade, acordando alguns e surpreendendo outros com o ronco do motor de um Fórmula 1. Leclerc já havia rodado pelo circuito de rua de Mônaco, praticamente quintal de sua casa, a bordo da Ferrari SF90 Stradale. Ao volante, Charles Leclerc, do comando da direção do filme, o diretor e cineasta francês Claude Lelouch, apaixonado por corridas e vencedor do Oscar e também da Palma de Ouro de 1966, com Um Homem e Uma Mulher. A filmagem com a Ferrari SF90 Stradale nas ruas do Principado aconteceu durante um fim de semana prolongado do GP de Mônaco, realizado há alguns anos, quando Lelouch utilizou parte dos takes no seu especial Le Grand Rendezvous para valorizar ainda mais o documentário, e Leclerc contou com uma carona muito especial. Albert II, autoridade máxima do Principado, chefe da Casa Grimaldi e príncipe soberano de Mônaco desde 2005. Mesmo sem os guardrails, chicanes e público, o jovem piloto Monegasco fez exatamente o mesmo percurso do traçado do circuito de corrida. Saiu do cassino e já começou a acelerar forte na descida para a curva Mirabou, alta à direita. Iniciou o mergulho para a curva mais fechada e lenta da Fórmula 1, a Lebes, atualmente Fairmont, que é feita em primeira marcha e apenas a 50 km por hora, Leclerc contornou a curva pela esquerda, depois subiu à direita pela Mirabou baixa, mais uma curva direita, a Poitiers, e já pega a reta que dá acesso ao túnel. O mais novo príncipe da Fórmula 1, ao lado do príncipe de Mônaco, acelera forte no emblemático túnel do circuito. Logo na saída, a única chicane do traçado que já testemunhou muitos acidentes e algumas das mais radicais ultrapassagens da Fórmula 1. Leclerc chega agora na área mais glamourosa do circuito, a Marina do Principado, com seus iates de luxo, contorna a tabaque, as pernas da piscina e já entra na reta antes da rascasse. A Ferrari vem se arrascar-se e já retoma a aceleração na saída da curva para romper a reta principal, passar ao lado da tribuna de honra e das cabines de rádio. No final da reta, a curva que homenageia a padroeira da cidade Saint-Devot e a subida da Bourrivage até a curva Maciné e o Hotel de Paris, para devolver o príncipe a Albert II em segurança na porta do cassino. Ações como essa mostram a ousadia das equipes e que o combustível de maior octanagem de Fórmula 1 ainda é o financeiro. O privilégio de um campeão que entra para a história como o primeiro monegasco a conquistar o mais emblemático dos GPs de Fórmula 1 e mais, tendo ao seu lado o dono do circuito e mandante principal das estreitas ruas de Mônaco, príncipe Albert II. Das ruas de Monte Carlo, a gente vai agora para Shenzhen, na China, com o João Anacleto do canal A Roda, que traz mais uma opção de presente para você agradar o seu namorado ou namorada. O SUV Feng Shambao Bao 5 ou simplesmente Leopard 5. Sem bomba, mas com uma explosão de informações para você. Estou fazendo aqui meio rápido, está meio cheio, estou meio aqui no saguão aqui da BYD de Shenzhen. Está uns 37 graus na sombra e chovendo, ou seja, estamos praticamente numa estufa. Mas vai dar certo, vamos começar mostrando aqui pela dianteira, vem cá. Sim, o Bao, o Fórmula Bao, o Feng Bao, o Feng Shem Bao. Chame do que quiser, está aqui. Bonito, né? Essa dianteira aqui, o que você achou? O logo da marca é esse aqui, ó. Feng Shem Bao, não sei se isso é a sonoridade, né? Feng Shem Bao, Feng Shem Bao. Mas no Brasil ele deve se chamar Fórmula Bao. Rodas de aro 20 polegadas, olha o tamanho desses freios, né? Grande, né? E ele é bem diferentão. Você vê isso pela carroceria aqui na lateral. Eles colocam aqui em black piano, né? Aqui tem tipo um vinco, cara. Quando eu olhei a primeira vez, achei até que o carro tinha sido amassado aqui, mas não. A característica bem do carro mesmo, tem esses domos aqui na lateral, tanto na frente quanto atrás. Segundo o pessoal de design, isso dá uma musculatura para o carro que ele não teria se estivesse com as chapas lisas, né? Aqui temos a entrada para o combustível, a gasolina, obviamente. Aqui eles não têm ainda o flex. E aqui a entrada para o carregamento. Tanto carregamento lento. Aqui, ó. Chá de bom, hein? Chá de bom. E aqui o carregamento lento e aqui o carregamento rápido via chá de bom. Você ainda curte esse negócio de pneu atrás? Como a gente teve em diversos carros ao longo dos anos? Deixa eu abrir aqui para você. Já passar essa parte. Porta-malas não é dos maiores. Salvo engano, 495 litros. BDA. E aqui embaixo... Obviamente você não vai ter o step, né? Aqui vamos ter kit de reparo e as tomadinhas para você carregar. Ó, quantas opções tem aqui. Bacana. Tudo bem detalhadinho, bem pensado para misturar o luxo com a capacidade off-road. Aqui você também tem aquecimento e ventilação dos bancos de trás. E aqui, tomadinha USB-A e USB-C para carregamento do celular e só. Não para pareamento ali na frente. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Por dentro, as telas todas acionadas. E aqui muito do que você vai ver. Na picape Shark, sim. Essa plataforma tem muita coisa. Essa plataforma eletrônica. E aqui também tem uma outra tela. Só para o passageiro. E aqui o volantinho com todas as funções. Aqui as funções de auxílio à condução. Aqui manutenção em faixa. Onde é aqui? Que legal. E aqui os modos de condução. são a Rockland, Mountain, Muddyland, Sandland, Snowfield e Exit. E é tudo nessa parte aqui do volante. E aqui para o sistema de som, obviamente, e a central multimídia. Que painel maluco, cara. O Leopard 5 deve chegar até 2025 em São Paulo, no Brasil. Em algumas concessionárias. Não vai vender em todas, obviamente. E o preço dele deve ficar na casa dos 400 mil reais. Pois é. Não vai ser um carro dos mais baratos. Mas também vai entregar outras tecnologias. Tá certo? Um pouco suado. Beijo no coração. Até a próxima, que pode ser daqui a pouquinho. Depois de um super esportivo italiano e de um SUV chinês muito tecnológico, um sedã alemão para você colocar na sua lista. O recém-lançado Audi A5. Rafaela Borges, colunista dual e apresentadora do canal On The Road, tem todos os detalhes desse lançamento para você. A Audi largou mão de vez da tração dianteira e colocou nesse modelo um sistema que ela tem, que a Audi tem e que é muito apreciado por quem curte carros. É o sistema de tração integral 4. Então foi embora o A5 com tração dianteira, chegou o modelo 4. Essa mudança também foi aplicada no A4. O sistema não deixou apenas os modelos mais legais de dirigir. Eles também ficaram mais rápidos. Isso só por causa da tração mesmo, viu? Porque motor e câmbio não tiveram mudanças. E agora eu quero falar para vocês sobre uma coisa importante que diferencia muito o A5 do A4, que é coluna C rebaixada. Exemplo de modelo que é assim, muito famoso, Porsche Panamera. É, na verdade, um modelo que a gente chama de Sedan Coupé, mas ele pode ser chamado também de Noteback, porque este volume aqui fica uma coisa única. A gente não tem um terceiro volume bem definido, como nos sedans convencionais, entendeu? Tem gente que não gosta que se fale Coupé de quatro portas, por isso a denominação Sedan Coupé, porque Coupé, para os mais puristas, tem que ter duas portas. Que muitos chamam de 4x4, mas os mais puristas dizem que essa denominação é errada. O 4x4 é uma coisa, tração integral por demanda, como a desse carro é outra. Característica de Coupé que esse carro tem. Aqui, ó, não tem moldura de porta. E aí, passando para baixo, olha só. O acabamento é ruim? Não, o acabamento não é ruim. Ele deixa a desejar para um modelo desse segmento, que custa quase 400 mil reais? Um pouco. É duro? Não é duro, é emborrachado. Poderia ser mais. Em compensação, essa parte aqui, bem acabada, usa tecido. É couro, na verdade, parece couro. Que é bem suave, bem macio ao toque. O puxador, a maçaneta de porta, é de alumínio. E o carro tem duas posições de memória. Uma crítica. Esse puxador aqui, não é mal acabado, não é feio. Poderia ser mais sofisticado? Poderia. Ele me parece muito simples para um carro dessa categoria. E vamos começar, então, com uma aceleração forte, para você ver, na prática, a mudança no 0 a 100. Lembrando que a velocidade máxima continua a mesma. Ela é limitada a 210 km por hora. Nós não vamos atingir aqui, ok? O traje até é muito curto, mas vamos lá. Você vê que uma coisa legal, a gente sai e ele não patina. Bem linear, carroceria firme. Eu estou usando o modo dinâmico de condução. Aqui a gente vai fazer uma frenagem não muito forte. E entrando aqui para fazer o slalom, que é uma das situações que a gente consegue, mas deu um pouco errado, porque os cones estão voando devido ao vento. Mas tem outra ali na frente. Mas é uma das situações que a gente consegue ver o quão estável o carro, que tem um centro de gravidade, inclusive, super baixo. O slalom foi tudo certo e deu para sentir que a estabilidade desse modelo é realmente um ponto muito forte. Equilíbrio. E eu falei muito sobre o centro de gravidade baixo, porque é o seguinte, ele tem um centro de gravidade mais baixo do que o do A4, por exemplo, por causa da coluna ser rebaixada. Então ele tem essa pegada mais esportiva, né? Da posição de dirigir inclinada, bem baixinha, do centro de gravidade baixo, que melhora a estabilidade. É um carro para quem tem uma pegada mais esportiva. E uma coisa que eu achei legal, eu estou usando o modo dinâmico de condução, achei que a direção, eu sempre falo que a direção da Audi falta um pouco de peso mesmo no modo dinâmico. Aqui eu não estou achando não, eu estou achando essa direção bem firme, em alta velocidade, em curvas. Então, fazendo de novo uma aceleração, só para encerrar aqui. Como eu parti do zero, não vou conseguir atingir uma velocidade tão alta dessa vez, até porque a gente tem uma curva já aqui, então tem que dar uma freadinha. É isso aí, eu fico por aqui e vejo você novamente em breve. Tchau, tchau! Até a próxima! Apresentado pela primeira vez no ano passado em pré-lançamento no Rio de Janeiro, o X30 chegou ao mercado. Marcos Camargo, do portal R7 e site Autoshow, testou esse 100% elétrico e compacto da Volvo para o Máquinas da Pan, para que você coloque também na sua lista de presentes do dia 12 de junho. E esse carro é exatamente o carro mais barato que a Volvo oferece no Brasil hoje, linha 2025. Quando você olha para esse carro, nas linhas, você percebe que tem algumas evoluções em relação a outros modelos da Volvo, principalmente aqui na dianteira, né? Ele tem um pouco do formato que vinha sendo usado até então, ó, o martelo de Thor, a traseira com lanterna na coluna, mas se você olhar ele é bem mais evoluído no design, é mais aerodinâmico, porém é um carro bem mais compacto do que os outros, como você vai ver. Traz aquela característica do carro elétrico, né? De roda totalmente fechada. Esse Volvo aqui é fabricado na China, embora também seja feito na Europa, mas para nós no Brasil ele vem importado da China, uma fábrica lá que promete ter muita produção, né? Aqui na linha do carro, indo para a coluna C, ele mantém a largura de coluna C, como é no XC40, por exemplo, a assinatura do carro, EX30 e essa denominação a gente vai ver em outros carros da linha Volvo. O EX90, que é o SUV maior, ele também tem essa linha de design, só que é um carro grande. A gente vai ter o EX60 também, então com o tempo a Volvo vai evoluindo no desenho desse carro. Na traseira, a gente tem uma linha totalmente nova de design, né? Na lanterna dele, que nasce lá em cima, ela é dividida em duas partes, ela tem uma espécie de uma moldura aqui, né? Mas é um carro exatamente compacto, eu falei 4,20, ele tem 4,23, então ele não é um carro muito longo, mas tem um entre-eixos bem aproveitado, por ser elétrico e o motor dele está aqui na traseira. A gente vai falar de motorização também, mas o motor de todas as versões está posicionado na traseira. Lá na China, na Europa, tem uma versão com dois motores, mas por enquanto a Volvo só avalia trazer essa versão por aqui, nós não teremos, ficamos com a de um motor. Vou falar outra coisa para vocês, a partir de dentro do carro, porque vocês vão ver o quanto que a Volvo trouxe para esse carro uma linha mais minimalista, poucos botões, geração Z, aquela coisa toda, para ele ficar mais moderninho. Vocês vão ver que ele é bem arrojado, mas, na minha opinião, faltam algumas coisinhas, e é isso que eu vou mostrar. O acesso, por exemplo, dele é presencial com esse cartão aqui, você pode encostar ele lá fora, pode entrar com ele no bolso e você já tem acesso ao carro. Aqui você vai ver uma ergonomia que é bem diferente dos outros carros da Volvo, mas ele é um carro tão fora do comum, que aqui você tem a alavanca do câmbio, você ajusta ele por aqui, o pé aqui, a marcha ré, e aí você vai perceber que nada está aqui. Isso aqui, na verdade, não é um cluster, não é um red-up display, não é um projetor, isso aqui é um sensor de atenção, onde ele também vai trabalhando com as reações do motorista. Todos os comandos desse carro estão centralizados aqui na multimídia. E é aí que começa uma coisa que eu não gostei muito, por quê? Quando você está dirigindo, a gente vai dirigir, eu vou comentar, tudo você vai ter que olhar para cá. Você está dirigindo, você vai desviar o olho. E Volvo sempre foi um carro referência em segurança. Então eu acho que essa escolha de ter só isso aqui, sem ter nenhum red-up display na versão mais cara, já é um primeiro erro, uma coisa que eu não faria. Está aqui, bate o olho. Está aqui, bate o olho. Qualquer alerta até a posição de marcha, a velocidade, está tudo aqui na tela. E devia ter um red-up display, pelo menos com o velocímetro ali. Além do volante, então, você tem aqui um console totalmente vazado, carregador de celular sem fio. Aqui você pode pôr objetos também, tudo bem acolchoadinho, pontos de carga USB. Mas é uma construção mais simples do que a gente estava acostumado em outros Volvo. E aqui é que está também o controle do vidro, não está na porta. Aqui é o trava e destrava do carro. E aqui você tem o vidro com o controle traseiro, mas tudo está posicionado exatamente nesse espaço aqui. Agora, preços e versões do Volvo EX30. Olha, ele tem quatro versões. É uma gama bastante enxuta que a Volvo trouxe para esse carro. O preço da versão de entrada hoje custa R$ 229 mil. R$ 230 mil, que é a versão de entrada a Core. Essa versão tem 250 km de autonomia no ciclo em metro. Na prática, vai dar uns 20% a mais do que isso. Então, espere aí 300 km de autonomia. As outras versões, que é a Core, a Plus e também a Ultra, elas têm uma autonomia estendida. Ela chega até 338 km no ciclo do em metro. Ou seja, na prática, ela vai a quase 400 km. Todas elas têm o mesmo motor, como eu expliquei para vocês. E aí os preços são R$ 249,900, R$ 277,900 e R$ 293,950, que é essa versão aqui que eu mostrei por dentro e por fora. Então, vocês veem que a gama é muito próxima. O que muda não é o motor e sim a autonomia do carro. A garantia é de três anos, a bateria tem mais tempo de garantia e também as primeiras revisões gratuitas. Revisões desse carro são anuais, mas a primeira você faz só depois de dois anos, o que eu acho que é um prazo bem interessante. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo, até mais. Last but not least, com dor no coração, a Han Classic RT se despede daquele poderoso V8 de 5.7 litros, mas continua aqui na nossa lista com a opção dessa série especial com apenas 100 exemplares para você também presentear no Dia dos Namorados. Será que o engenheiro entusiasta Gerson Borini vai te convencer a colocar essa robusta picape na garagem da sua casa? Olá, Alex e amigos do Máquinas na Pan. Eu estive no evento da Han, no Museu do Dodge, lá do Badolato, para conhecer a nova, ou seria talvez a última, versão da Han Classic. agora na versão RT. É praticamente uma despedida do motor V8 Remy, que está se despedindo de nós e a Han vai trazer outros motores para essa picape grande. Vamos lá conhecer essa nova picape. Olá pessoal, eu sou o Gerson Borini, engenheiro de testes. Hoje eu vim aqui contar uma notícia muito triste para vocês. Nós estamos, primeiro, a lado bom, né? Nós estamos no Museu do Badolato, aqui em Arthur Nogueira, onde ele tem toda aquela coleção de Dodge que é muito conhecida já no Brasil. Mas a Han veio apresentar para a gente aqui essa versão da Han Classic na versão RT. E por que ela é triste? Porque esse carro aqui é a despedida do motor V8 5,7 litros do nosso mercado. Praticamente, esse carro já parou a produção. Então, essa é uma versão exclusiva de despedida da Classic aqui no Brasil. Eles já têm essa versão RT. E o que eles fizeram? Eles colocaram, deram algumas decorações a mais, né? Começa pelas faixas, né? Tanto aqui no capô como na lateral, que é uma característica que o Dodge RT sempre teve. Então, ela traz isso daqui para buscar um pouco dessa essência lá dos anos 70. Na grade, ela é uma exclusiva, né? Um desenho exclusivo com essa cruz central aqui, toda pintada aqui de preto brilhante. Os faróis que são em LED, eles têm essa máscara escurecida, que é justamente também para dar um destaque a mais. E na parte de rodas e pneus, praticamente, é a mesma dimensão, né? Roda de aro 20 polegadas que utiliza a Classic, porém, com essa pintura preta, para também dar aquele destaque a mais de esportividade. Bom, em termos de as principais características desse carro, esse motor de 5,7 litros, ele entrega 400 cavalos de potência e mais de 56 kgfm de torque. É um carro que acelera bem, mas o mais importante, sendo uma picape, não é o quanto ele consegue carregar de carga, vamos dizer assim, aqui na caçamba. A caçamba tem um bom volume, é bem revestida aqui, bem acabada e tudo mais, mas o principal que esse tipo de picape oferece é a parte de reboque. Então, aqui nesse gancho de reboque, ela tem capacidade de puxar até 3,5 toneladas, ou seja, se você tem um trailer, um barco, até uma casa, você consegue puxar com a força desse motor. O câmbio é de 8 marchas, automático, então ele fica com um desempenho bem agradável, bem gostoso. E apesar de ter toda essa caracterização esportiva, na parte de suspensão e freios, eles mantêm a essência, ou mantêm o básico que a Classic já apresentava. Suspensão de eixo rígido aqui na traseira, porém com mola helicoidal, que acaba dando um melhor conforto. Na dianteira, aquele duplo braço, também com mola helicoidal, ficando bastante confortável. Então, essa é a notícia triste que eu tinha para vocês. Esse carro está fazendo a despedida, ou seja, esse motor V8 fazendo a despedida, o valor dela de R$ 359.950, são apenas 100 unidades, 50 nessa cor vermelha, e mais 50 numa cor preta. E todas elas vão estar numeradas com uma etiqueta que está ali no porta-luva, ou no painel do veículo, que eu já vou mostrar já para vocês. Bom, e aqui no interior, praticamente a única grande alteração que tem é justamente isso que eu comentei. É essa plaquetinha RT, essa aqui é a número 1 de 100, entendeu? Então, ela está aqui. E o interior é aquilo que a gente já conhece dos veículos da Ram. Ele é bem luxuoso, ele passa um requinte, a parte visual é bonita, a parte do toque também é bem agradável, todo revestido, muito agradável mesmo. Eu sempre gostei dessa picape, dessas picapes grandes, aqui para o Brasil, ela pode não ser talvez o melhor veículo, principalmente pela parte de consumo, mas em termos de conforto, espaço interno, desempenho, ela entrega bastante. Bom, então fica aqui o registro nosso aqui do Autoentusiastas, para a despedida do motor V8 na Ram Classic. E aqui está essa beldade que nós estamos aqui nos despedindo nesse momento triste aqui. Bom, gente, fora as brincadeiras à parte, realmente esse motor, ele fez, cumpriu com a sua parte aqui nessa existência, né? Mas hoje em dia, o mundo não está permitindo mais o nível de emissões de gases, principalmente desse tipo de motor. Por mais que teve desenvolvimento e tudo mais, hoje já emite muito menos do que esse monte de dojão aqui emitia, mas está chegando num nível que não tem mais condições no mundo de absorver motores desse tipo. É uma... É muito triste isso, vai continuar tendo alguns veículos ainda com motor V8, motores V6, motor de seis cilindros em linha, que vão talvez entregar o mesmo ou mais desempenho do que esse. Mas por uma questão de escala, né? De produção, de volume de produção, esse aqui não é mais compatível hoje em dia. É uma pena. A gente que gosta de um V8, nós vamos ter que se contentar com esses carros que vão ficar aí para a nossa eternidade. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa primeira... Bom, primeira... Desta última apresentação de um V8. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. É isso aí. O nosso especial do Dia dos Namorados fica por aqui, mas vai lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan Realização Jovem Pan News Jovem Pan. Amém.